E se surpreenda com o mundo do laboratório do Dexter! Muito bonito, Dexter, muito bonito. Agora deixa eu mostrar uma instalação científica de verdade. Bem-vindo ao meu laboratório. Laboratório, laboratório. Como pode ver claramente, esta instalação acomoda cada aspecto da ciência conhecido do homem. O que é isso? Bem-vindos ao vídeo de orientação para companhias aspirantes a subsidiário de Black Hat Organization, ao longo dos anos, absorvi milhões de companhias malignas que, graças a mim, agora são líderes na indústria do diabólico. Turma, cumprimente o senhor Astramonoff. Por favor, senhor, me chame de Mandak. Nada neste mundo pode me ferir, porque eu sou Abu, o Shugundador. Todo mundo pra fora daqui. Por que ela foi embora? Eu coloquei tantas coisas legais naquela cela. Regra 302. Manipule o herói para que ele faça o que você quiser. O que foi? Querida, você está bem? Parece que eu ouvi... Ah, eu entendi o que aconteceu. Você terminou comigo. Pior pra você, mocinha, porque o rei gelado não vai nem ligar. Pronto. Quem escreveu a lei dos direitos? Thomas Jefferson. Qual o nome da lua de Netuno? Triton. Que tipo de triângulo tem? Crisóceles, Grastroide, Amadula Oblongata. Apresentamos o serviço de planos do mal de Black Hat, onde transformamos suas péssimas e ambiciosas ideias medíocres em maravilhas diabólicas. Obrigado. Excelente. Excelente. Tchau.